Boa tarde pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a forração do chiqueirinho do Fusca, procurei bastante aí na internet, não achei, então vou fazer um videozinho bem simples, não tem nada muito difícil pelo que eu vi lá, basicamente o que eu comprei foi a forração nesse estilo aqui, carrapatinho da cor do meu carro, já está cortada no molde, já tem o acabamento nas bordas, ela já vem com o acabamentozinho onde vão ser as laterais, mas depois eu mostro lá no carro e comprei essa manta anti ruído aqui, que ela já vem adesivada, a manta eu comprei ela de um metro por um metro e meio, dá tranquilo, eu já comecei a forrar um pouco lá o carro com a manta, eu vou mostrar para vocês, tá? Ó pessoal, aqui já estou no carro, colei o anti ruído, aqui foi bem simples, tá? Essa peça maior aqui eu cortei 90 por 80, deu a medida aqui certinho, depois eu fui cortando os retalhos, cortei uma peça aqui para pôr aqui embaixo, recortei o vão para poder prender os cintos, né? E aqui os cantinhos, eu peguei uma sacola, sacola de loja assim, de papelão, coloquei ela em cima, tirei o molde, depois fui lá no anti ruído e cortei ele do tamanho, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui nesses cantinhos, vou tirar o molde e vou cortar para colar o restante, depois eu já venho com o carrapatinho por cima, ó, ó, a sacola de compra, normal, só abrir ela e vou usar aqui ela como molde, pego aqui no cantinho, né? E vou passando a caneta para poder marcar, marcar toda a extensão dele aqui, ó. E aí, é isso, é assim que eu marco o molde. Ó, pessoal, aqui o que eu vou fazer? Vou pôr no verso do anti ruído, né, da manta, e vou marcar nosso molde aqui. Eu marco primeiro de um lado, vai contornando ele todo, tá? Contornando ele. Que bonitinho. Pronto aí, para poder fazer para os dois lados, você inverte o molde. Inverteu o molde, você vem para cá e marca o outro lado. Depois é só cortar aqui e colar ele lá no cabo. Como eu já tenho o adesivo aqui nessa face, é bem tranquilo, tá? Você tira o adesivo, o adesivo não é muito bom, mas funciona. Você tira esse plástico aqui e cola lá no carro. E aí, pessoal, como ficou, ó, terminei de colar as laterais. Tirei o moldezinho ali, ó, deu certinho. Sobrou ainda um pedaço daquele um metro por um metro e meio, ó, da manta dá o suficiente já. Agora eu vou colar o carrapatinho e mostro para vocês. Ó, pessoal, agora o que eu fiz? Eu passei cola de contato em toda essa lateral aqui e atrás do carrapatinho também. As laterais são coladas, tanto essa quanto essa. E pelo que eu vi, essa peça aqui é só encaixado. Encaixa nesse vãozinho aqui, ela dá a volta e depois encaixa aqui também. Aí o resultado, a lateralzinha já colada, as duas, tá? Agora eu vou encaixar a outra aí. Acho que ficou bom, só que na junção dela, aqui no cantinho, ficou um pouco enrugado. Eu tentei abrir mais, puxar o máximo possível, mas não deu para tirar as ruguinhas. Já vem costurado, então acho que errou um pouco na medida que mandaram a peça. Pessoal, esse é o resultado final, tá? Essa peça grande, o que eu fiz? Eu dobrei ela aqui em cima. Aqui tem um vão. E fui empurrando com a espátula aqui, assim, ó, travando ela. Aí só aqui embaixo depois, que eu vou dobrar esse pedacinho aqui para dentro. E o meu banco tem aquela, um pedacinho de couro que vem até aqui, com uma ponta de borracha, de plástico, que prende aqui. E aí trava a capa aí também, tá bom? Mas ela está solta, ó. Essa daqui eu não colei não. Pelo menos eu vi na internet que ela não é colada, é só as laterais que são coladas. Ó, pessoal, depois de pronto, eu esqueci de gravar aqui, ó, já com o banco no lugar. Meu banco, ele tem uma, aqui a forração aí do couro, né? Na ponta do couro aqui, tem um plastiquinho que ele entra na régua de ferro aqui, e termina de travar a forração do chiqueirinho. É isso, pessoal. Esse é o resultado final aqui. Falou, até a próxima. E aí,